Quais recursos você deve guardar e quais recursos você deve gastar à vontade e quando isso deve acontecer no Pokémon TCG Pocket, né velho? Eu tava torrando meus ampulhetas e eu falei, pô, deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se eu tô torrando direito, se eu tô me lascando ou não, tá? Então eu resolvi dar uma pesquisada e tirando todas as opiniões dos vídeos, eu fiz a minha opinião e vou passar pra vocês. Só pra deixar o vídeo mais completo, saiu no outro dia da gravação desse vídeo essa notícia aqui, onde fala que as trocas vão vir em janeiro de 2025, mas não serão trocáveis todas as cartas. Eu acredito, e vi que muita gente também acredita, que as cartas que não serão trocadas serão aquelas cartas X-Crawl, né, as que estão douradas do lado. E talvez também aquelas cartas que sejam muito bonitas, aquelas cartas muito especiais. Por quê? A ideia da troca é que você monte decks pra batalhar, e não que você consiga ter todas as cartas especiais. Porque senão muita gente pode ficar criando conta só pra fazer Rei-Roll e ficar começando de novo, começando de novo, em busca de trocar essas cartas com a sua conta principal. Mas nada disso foi confirmado ainda, tá? Tem que dar uma esperada que eles vão falar. Além disso, também foi anunciado que antes do Natal, nós teremos mais três novos packs chegando aqui no Pokémon também, tá? Então se você tá jogando Pokémon TCG Pocket aí, fica ligado que além do Mewtwo, do Charizard e do Pikachu, nós teremos mais três novos decks chegando. Então guarde, guarde aquele recurso que eu falei no vídeo aí, que é bem importante, hein? Valeu e bora pro vídeo. Vamos começar com o Poké Ouro. Esse aí é um recurso que você ganha muito pouco, é bem escasso no jogo. Você ganha evoluindo o level e talvez em algum evento mais pra frente. Então guarda tudo, não gasta de jeito nenhum, tá? Guarda porque pode ser que tenha coisas muito boas pra ser comprado mais pra frente. Segundo poeira cintilante, nesse momento pode gastar se você quiser, pra deixar a carta bonitinha ou coisa do tipo. Então só pra deixar adorno. A cartinha brilhante, acho que vocês já viram isso, quando você entra na carta. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a cartinha. Se você tem carta, você pode juntar com poeira e eu vou deixar uma brilhante aqui com vocês, nunca deixei. Pode gastar à vontade nas cartas que você mais gosta, acho que é legal, é pra jogar. Ticket de loja. Esse aqui é o mais importante. Torra tudo. Mas torra em quê? É que eu vou ter que mostrar na hora, né? Você vai gastar nessas ampulhetas aqui primeiro, na minha opinião, porque elas vão renovar. E aí elas vão acabar e colocar de novo em 19 dias. Então você torra nessas ampulhetas aqui, que é pacotes extras. E depois você vem aqui e vai torrar nessas ampulhetas aqui, ó. E aí você vai comprar todos esses 10 que tem aqui, tá vendo? E aí depois você pode vir e comprar as misteriosas. Lembrando, se você tá no início do jogo, no início do jogo, compra aqui, por exemplo, duas cartas de vermelha. Se você não tem dois Pokémon, dois Professor, compra dois Professor, pra montar deck. Duas poção, todo deck vai entrar. Dois desse, todo deck vai entrar. É bem importante você ter dois desses aí. Se você tem dois deles, gasta lá em cima. Quer comprar esse aqui? Cara, eu não compraria agora, porque tá vendo que não tem T pra sair, entendeu? Então foca em gastar nesses dois primeiros, que são úteis e vão sumir, entendeu? Esse aqui, principalmente, esse aqui não tem data também pra sumir. E aí depois você vem e faz. Esse aqui, cara, é pra comprar coisa... Vai comprar um pack especial da loja, que tem aqui também. Vamos lá em loja, eu vou mostrar pra vocês. Que é aquele pack bonitão pra caramba. Esse aqui, ó. Só que é caro demais. É caro demais. Não dá não, não dá não, não dá não. Então, aquele ali é que vai sobrar. Essa parada aqui vai acabar sobrando, tá? Pra vocês a longo prazo. Porque cada valeu, você ganha um dele. É muito fácil ganhar dele, tá? Sobra demais. Então, vai acabar sobrando muito aí. Aí você aproveita e vai lá e pega à vontade. Bora voltar lá pra lista. Ticket especial da loja é aquele que eu te falei. Que você compra aqueles trem lindos. Esse ticket premium, ele é do passe. Esse primeiro passe, você podia pegar grátis por duas semanas. Então, pega aí. Depois, se você for comprar, você vai ganhar os tickets. A gente pode gastar tudo. Agora, aqui que entra o ponto. Por que eu tô fazendo esse vídeo? A ampulheta de pacotes, cara. Aqui o vídeo só... O vídeo só resume a isso aqui. Velho, guarda. Agora você vai... Depende. Guarda, depende. Agora eu vou guardar, por exemplo. Por que que eu vou guardar? Hoje, eu jogo com o deck de Articuno, tá? Então, eu vou lá nos meus decks. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meus baralhos. Eu tenho dois decks montados aqui. Um de Charizard, já montado, ó. Com o Charmander, Charmander e Charizard aí. Já de cara. E o Moutless. Dois Moutless também, tá? Já tá montado. E eu tenho o de Articuno, que é o que eu jogo. Dois Articunos aqui. Tô jogando com o Pidip de outro. Expliquei no último vídeo pra vocês como é que ele funciona. Até eu mostrei na prática. Se quiser, eu faço um vídeo depois mostrando. Eu tenho quase o deck do Mewtwo. Que é esse deck aqui do Mewtwo X. Tá tudo pronto. Só falta o segundo Mewtwo X, né? Pra rodar. E pra mim tá ótimo, entendeu? Queria... Ah, queria ter o deck de Pikachu. Queria ter o deck do Bubossauro completo. Queria. Eu tenho aqui, mas não tenho só. Só tenho um Venossauro e tal. Só tenho um Exector. Mas... Queria ter. Queria. Mas não tem. Mas isso aqui. Você tem dois decks montados? Ou tem um que você gosta muito, que você tá jogando? Guarda. Por quê? Porque todo dia você vai abrir dois pacotes pelo menos, tá? Que são os dois pacotes de tempo. Um pacote no mínimo que você vai abrir todo dia. E aí você vai montando o resto do deck. Ah, quero montar o do Mewtwo. Vai desse jeito. E aí até chegar o próximo pack. Por quê? Na hora que chegar o próximo pack, ele não vai vir dentro de um desses, saca? Ele vai vir, sei lá, o pack do Bubossauro. Aí você vai ter que abrir só o pack do Bubossauro. E aí não vai vir mais. Não vai ter como você tirar mais Pikachu ou negócio sem abrir esses packs. Só que esses packs não devem sair. A galera fala que eles não vão sair daqui. Você vai poder abrir esses packs antigos ainda. Entendeu? Então você continua abrindo dois desses e vai abrindo o novo que vier. Porque as cartas do novo, todas elas vão ser úteis, entendeu? Pra você. E aí você vai montando deck novos e coisas novas. Ou implementando seus decks com aqueles novos packs que vierem. Então deixa o máximo de ampulheta possível até vir o próximo pack. E aqui você vai abrindo. Antes disso, você pega um deck, entendeu? Aí montou um deck, GG. Tá pronto, tá ótimo, tá lindo, maravilhoso, entendeu? Como eu já tenho, a partir de agora eu vou guardar todas as minhas ampulhetas. Já tô com 93 aqui. E tô segurando. Ampulheta misteriosa. Também é algo que vale a pena você guardar. Pra que ela serve? Pra evento. Por exemplo, o evento do Lapras. Muita gente acha que é só pela troca misteriosa. Mas não. O evento do Lapras aqui, por exemplo. Quando você vai jogando solo. Se você quiser completar ele mais rápido. Você pode usar a ampulheta aqui. Pra ganhar aqueles pontinhos aqui de cima. Esse aqui, ó. Opa, clicar aqui. Aí aparece ali, ó. Pra eu poder recuperar com a ampulheta, sacou? É, essa ampulheta é de evento, né? Ela é diferente. Mas pode ser que alguma apareça com o evento normal. Agora, pra misteriosa, você usa ela. Cara, eu acho que você deve gastar. Aqui, não tem problema você gastar. Quando vir a coisa boa. Gaste em coisa boa. Coisa pra montar deck. Por exemplo, igual eu tô falando. Tô precisando do Mewtwo X, entendeu? Ele tá aqui, eu gasto, entendeu? Eu já dou uma olhada aqui. Falando nisso, ele tá aí, ó. Vou abrir com vocês, ó. Não tem? Vou recuperar aqui, ó. Recuperar até três energias da Misteriosa. Vou aqui, ó. Pá, por exemplo. Já vou recuperar e já vou abrir, ó. Tantantantantantan. Mewtwo. Azul bate. E aí, se você tiver o que você quer, tenta, cara. Eu acho que é obrigatório você tentar. Fala que não tá do lado. Pelo amor de Deus. Eu fico tão triste quando tá do lado. Não, tava lá no final. Tá ótimo. Já mando valeu. O cara fica feliz lá. E você também, né? Então tá ótimo. Então, toda... Enquanto você vier aqui, abre aqui de duas em duas horas. Três em três horas. Você abre o jogo aí, né? Aí dá uma olhada. Se tem, gasta. Se não tem o que você quer, cara. Não gasta. Às vezes eu gasto, tipo assim. Ah, tem uma carta que é muito bonita. Às vezes eu gasto. Mas eu falo assim. Ah, eu vou tentar só. Te gasto. Tipo o jogo do tigrinho aqui, saca? Mas eu te aconselho a gastar no que você precisa pra montar os decks, saca? Com o tempo. Vamos lá nos itens de novo. Aqui, a Ampulheta de Evento, né? Pode gastar todas ali. Se você tiver tempo de jogar, gasta todas e já pega o evento rápido. Esse aqui ainda não falaram. Vai vir um novo dele. Já mostraram no que vai vir pra cá. Mas ainda não falaram o que é. Tigre de emblema, torra total. E o relógio regressivo, torra total também. Tá? Essas paradas que eu falo, torra total. Porque, tipo assim. Você não tem muito o que você fazer. Quando você vai na loja. Deixa eu ir na loja aqui. Você vai ver que não tem muita opção. Não tem por que guardar, sacou? Ó, tigre de emblema. Você tem que comprar todos. A ideia é que você compre todos, entendeu? Compre os que você mais gosta primeiro. E depois vai comprando os outros que vai vindo. E aí os efeitos de tempo limitado é aqui. Ah, eu fiquei de mostrar pra vocês a carta, né? Nesse caso. O gold, você guarda pra comprar coisa de gold mais pra frente. Por isso que eu guardo o gold, tá? Você não sabe o que vai vir. Tá, pra mostrar a carta. Vai numa carta sua aqui. Sei lá, tenho seis bubassauros, tá vendo? Aí eu coloco o obter adorno. Aí eu gasto lá três bubassauros mais um. E ela fica brilhante assim, sacou? Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Só pra gente ver como é que é. Vou gastar três bubassauros. E ela vai virar uma cartinha que risca. Ah, que legal. Nunca tinha visto não, tá? Primeira vez que eu tô vendo. Ah, virou. Aí eu ganhei o adorno da caixinha aí, ó. Eu posso usar. Ah, e aí eu posso ir pro nível dois, ó. Com mais três. E o negócio é, esse aqui é o nível dois dela. Legal. Deu pra ver todos os níveis aqui, ó. Aí tem estrelinha e tem esse nível aqui. Que é um... Você viu como é que é, né? Qual que vocês acharam mais bonitinho? Sei lá, vou te falar a verdade. É, ou o da folhinha. Acho que tem a ver com ele. Gostei. Ou esse último aqui, que aí fica colorido da cor da carta, né? Fica bem legal. Mas... Se não, eu ficaria nesse aqui, ó. Que é basicão mesmo. Aí quando você tem muita carta repetida, você pode fazer isso. Ah, um conselho. Toma muito cuidado com isso. Sei lá, você vai fazer adorno... Vamos falar de Charizard, entendeu? Você depois vai abrir a seleção de troca. Tem tudo pra abrir a seleção de troca. Vai ser do mais tarde, ó. Troca. Eu vi um BR falando isso. Cara, não lembro o canal dele. Se eu lembrar, vou colocar aí. Mas ele falando. Cara, não adorna agora, não. Porque depois vai vir a troca dessas cartas melhores aí. Você vai querer fazer uma troca de Charizard. E aí você vai... Gastei aqui três cartas pra adornar. E não vou ter troca pra fazer, entendeu? Ele falou pra tomar cuidado ali. Então, se eu fosse preciso, eu tomava cuidado também, tá? Adiciona o máximo de amigo possível, tá? Pra vocês ganharem. Toda vez que vocês tiverem a opção aí de adicionar amigo, adicionem. E é isso, guys. Esses são os recursos que eu acho que você tem que guardar. E gastar a hora que aparece. E como eu te disse, é muito fácil. Ó, soltei uma batada só. Vamos abrir com vocês aqui. É muito fácil pegar essas cartas aqui, ó. É só de valeu. E vai sobrar mais pra frente. Então, torra tudo. Principalmente nos packs que vão sumir. Daqui 19 dias. 18 dias aí. Dependendo do dia que você tá vendo o vídeo. E depois pega. Vamos abrir um packzinho pra finalizar o vídeo. 3, 2, 1. Eita. Eita. Tô com um dedo só. Manquei. Ok. Eu tenho já. Peguei. Peguei todas as cartas do evento já. Vocês já pegaram? Me conta aí. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Adiós, muchachos. Tem um vídeo aí que você vai gostar. O último de Pokémon, hein? Tchau.